Salve, salve rapaziada, beleza? Paulo aqui, trazer um videozinho novo, mano, de evolução E nessa evolução aí, mano, a gente gastou uns cupons, eu e o Toiço Chegou o salário da mod, então a gente fez aquele estrago, mano Logo de cara aí, mano, ele já foi lá comprar alguns pacotinhos lá de pérola Que vende no shopping, que pode vir do nível 3 ao 19 Aí depois a gente já expandiu a fazenda lá, mano, por uma semaninha Porque a gente tá tentando priorizar pra evoluir o pet, mano E pra isso a gente precisa ter um pet secundário nível 50 Depois a gente comprou ali uns... como que é o... não, laguio, umas sobremesas E aquelas bolinhas lá que tá tendo o evento do caça inseto E a gente pegou umas pérolas de gold, agora vai pegar umas pedrinhas de avanço lá Porém, antes disso, mano, eu já tinha renovado algumas coisas na conta Já tinha comprado uns pacotinhos de espírito de luta Porém, eu esqueci de mostrar isso no vídeo, mano Foi mal Aí foi o momento que a gente tinha consumido os 30k E a gente foi lá, pá, pegou os prêmios Tem mais 30k guardado na CC falando nisso Que a gente vai consumir esse final de semana, provavelmente Ou guardar, não sei E é isso aí, mano Aí deu prêmio pra caralho Tinha o 30k faz um estrago, mano E... O Toys foi abrir lá os pacotinhos, mano Porém, o cara é muito zerroela, velho Ele queria abrir de um em um Falei, mano, abre logo, caralho Aí ele abriu os três primeiros Os quatro primeiros Inclusive veio uma 17 logo de cara já, mano A gente pegou uma 17 Duas 13 e duas 15, mano Aí, como vocês podem ver, ele abriu vários, mano Pegou mais umas 15 Eu não sei o número exato das pérolas Como é que ficou, mano Sei que deu pérola pra caralho, tio Inclusive ele vai lá daqui a pouco Aí, ele já foi no sistema de pérolas lá, mano Acho que deu três, seis Seis níveis, nível 15 e uma 17, mano Aí a gente upou do orifício lá Que estavam faltando duas e pro 16 Ele tá faltando um orifício pra ser aberto A gente já aproveitou pra deixar uma 16 guardada Que assim que a gente abrir ele Já vai ter uma 16 pra ela entrar no lugar E a 17 também ficou guardada Pra um próximo orifício, mano Que a gente abriu, porém, do último nível Porque vai demorar E é isso aí Ele pôs aí as duas pro 16 Ainda sobrou pérola Sobrou duas 15 Algumas 13 e a 17 Aí nessa hora, mano Acho que ele vai upar o encantamento Deu muita pedra da alma, velho Dá pra upar com muita coisa Ele pegou aí Dois níveis em uma pulseira E um nível em uma Como vocês vão ver aí Aí sobrou algumas pedras ainda Tranquilão, mano Vamos ver agora o que ele vai fazer, mano Eu tô narrando por cima, velho Então vocês já devem ter percebido, né Mas Ele ficou meio perdido aí nessa hora, mano Aí ele foi lá no caos inseto Pra pegar As pérolas de gold, mano É, acertei Primeiro a gente dourou a roupa, mano Vocês vão ver que depois aí Conseguimos dourar o chapéu também Já tô dando spoiler do vídeo, mano Mas assistam até o final Porque é da hora E é isso aí Aí ele já foi falhar umas composição aí, mano Que não deu muito certo Porque deu sucesso na primeira E o macete é o seguinte, mano Você falha 3 e tenta Tá ligado? Aí foi na roupa, mano Falhou a primeira Falhou a segunda Mano, eu fiquei desesperado Achei que ia falhar tudo Mas daí deu sucesso 50k de FC, mano Aumenta a armadura E o mais importante Que aumenta a life também Aí a gente fez uns rolês lá Acabou conseguindo umas outras pedras da alma E upou mais um nível na pulseira lá As duas estão fase 2 e nível 5 Aí eu fiz um pouco lá do evento do caos, mano Aí eu consegui umas pérolas de gold pro chapéu Aí como de ordem Eu tava falhando umas composições, mano Acabou que elas falharam mesmo E depois Foi só jogar no chapéu, mano Eu fiquei com medo de falhar, mano Porque eu tinha pego menos pérola Que pra roupa, velho Vocês podem ver que foi com 3, mano 40k de FC, mano Deu menos FC Porque eu tava com o patch desequipado, mano E Nessa parte aí, mano Vai ser a última parte do vídeo E depois eu vou voltar ao vivo Pra atualizar a CC É a gente colocando o avanço na roupa, mano Eu não vou ficar falando por cima Porém Se eu não me engano Foi com Ah, não sei com quantas pedras foi, mano Mas assistam aí Eu vou deixar a música rolando E daqui a pouco eu volto ao vivo Mostrando tudo e tal Beleza, mano? É nóis Here we go E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma coisa que eu queria destacar, mano, se você está um pouquinho mais forte nos atributos, mano, são as potências, cara. Cadê? O óculos, mano. Calma aí, deixa eu explicar outra coisa. Está tendo um evento, na verdade, que quando você doura a arma, a roupa ou chapéu, você ganha cinco dessas pedrinhas aqui, mano. E a gente já tem bastante moeda, então, já tinha umas potências guardadas, eu deixei mudar as potências, mano. Então, é isso aí, só para melhorar o atributo. Vocês podem ver aqui que o óculos está bem da hora, mano. Eu me importo mais com a agilidade, mano. Sei lá, tipo, se a agilidade está da hora, mano, eu posso aceitar o resto, tá ligado? Vocês podem ver que... Nossa, essa aqui veio um monstro, hein, mano. A defesa é a mais baixa e está 47. O rostinho aqui não está tão bom, mas não achei necessidade de trocar. Mesma coisa o olho. Nossa, buguei agora, hein, velho. E aí, mano, eu estou tentando manter duas potências da fonte, mano. Que, nesse caso, estão no terno e na asa, tá ligado? Estou tentando manter, mano. Eu estou ganhando aí, recentemente, por recarga e tal. Vou ver se esse final de semana vem um desconto. Eu e o Toys, vamos comprar aí algumas para ficar da hora. Inclusive, mano, consegui passar o Medo 5 Estrelas de hoje, velho. Que acho que é o mais difícil, mano. E aí a gente fechou, mano, todos os Medos 5 Estrelas, velho. Neguei é foda, moleque. Comprei aí também umas pedrinhas do Terra. A gente está no andar 44 do Terra Normal e no set do Mágico. O que mais eu posso mostrar, mano? Pet. O Embelezar Pet está quase upando, velho. Faltam algumas pedrinhas. Acho que amanhã já upa, mano, com as do Aventura. E é nóis, mano. Deixa eu atualizar aqui também o Encantamento, mano. O Encantamento aí está fase 2 nível 5 e fase 2 nível 5. A gente conseguiu pegar dois níveis em cada hoje. Foi muito bom, mano. Porque Encantamento deve ser pra caralho. Inclusive, falando em FC, mano. Estou quase chegando aí no meu objetivo, que... O meu objetivo era pegar 3 milhões, mano. Porém, já peguei os 3 milhões e aí eu vou atualizar o meu objetivo, mano. Agora é chegar aqui na segunda página do HAL, mano. Não só chegar, mas também se manter, né, mano. Porque chegar é uma coisa bem fácil, mano. Se fosse por chegar, eu poderia colocar a forma dura e já era, né, mano. Enfim, vou parar de falar aí, mano. E vou fazer um PVP. E é nóis. Cara, esse negócio de ficar mandando convite é muito chato, velho. Sério mesmo. Estou pensando em desabilitar os convites aqui, tipo, pra sempre, mano. Tá ligado? Porque é muito chato, mano. Os caras mandam convite da hora, velho. Eu ajudo direto a galera, mano. Eu ajudei os carinha no BA ontem. Aí eu falei, mano, abre uma instância aí deles. Ah, não tem impacto. Eu falei, demorou. Então sai da sala e volta. Aí eu abri um CDA pra eles, mano. Quer dizer, pra eles não, né? Porque eu também participei. E pegamos um carinha um pouco mais fraco, mano. Ih, caralho. Deixa eu andar pro pontinho ali, né, mano. Senão aqui eu... Ixi, velho. Acho que eu vou tomar um tatu nessa. Já aceitei, já. Mandei um 12, quase 13. Eita, porra. Quase matei no tiro. Se você... Caralho. Que desvantagem que o cara tá, mano. Tomei um tatu certeza aqui, mano. Vamos ver só se ele vai saber cavar. Puta, eu vou ficar muito triste se eu perder, hein, mano. Deixa eu cancelar esse vídeo. Ó. Acho que ele cavou tudo, mano. Cavou não, pai. A gente faz isso aqui, ó. Falou. Salve aí pro... Um, 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 um. E que monstro, hein, velho. Ah, inclusive, mano. Já vou mandar um salve aí, porque eu tenho muitos salves aqui pra mandar, velho. Salve pro... Game Humor, pro Bruno Henrique, pro Warflex, pro Dibru, Vitor Silves, pro Alisson Jorge, pro Kuhaku Otaku, pro Guilherme Galera, pro Flash S7, pro Felipe Oliveira, pro Quilua, Maicon, inclusive, Quilua aqui é da sua cidade, mano. É nóis. Salve pro Ledo S80, pro Pablo, que joga na West, pro Quilua de novo. Tá porra, mano. Deixa eu apagar. Pro Guilherme Henrique, pro Pedro Alandê, eu peguei ele ontem. Não, não peguei no PVP, não. Ele veio me pedir no Skype, mano. E um salve aí especial aí, mano, pro parceiro Léo Martins, mano, que vai comprar a CC do JBzinho, velho. Tá quase tudo certo já, mano, pra ele comprar. E é nóis, molecadinha. Vamos ir mais um PVP aí e ver se acha alguém aí, mano, que essa primeira partida não teve muita graça. O cara é bem mais forte. E um salve pro Breno Amancio, mano. Quase que eu pulei o salve do parceirinho, velho. Vamos zerar. O WhatsApp tá tocando, velho. Caralho, mano. Quer dizer, eu tô ouvindo pelo som do PC, mano, porque tá aberto o WhatsApp Web. Vamos mandar aqui um alfante. Salve, salve, rapaziada. Beleza. Tá porra, pegou a partida. Beleza? Gravando um videozinho novo. Novo. Quem quer salve? Só mandar PM. E é nóis, mano. Pegamos aí um parceirinho um pouco mais forte, acredito eu. Tá, tem Fênix, mano. Você é novo. Vamos dar um tirinho aí então, mano. Um salve aí já pro som de play, mano. Caralho. Só tô vendo o PM gritando ali, viado. Mano, deixa eu ler agora tudo. Salve pro Pucon, salve pro Defrost, pra Mulher Gato, pro Fusquinha Zé, pro Carlin, pro Flash, pro TR, pro Lucas, pra Anna Walker, que loga lá, pro I Quartzo, pro Golden Boy e tá porra. Salve pro JBzinho, mano. Salve sempre pro JBzinho, né? Salve pro Vitinho, mano, que é o Victor. Salve pro Tael, pro Tufãozinho, pro Menze, pro Pucon de novo, pro Janzito. Caralho, deixa eu dar o tiro. Ih, mano, esse pai eu errei porque o vento mudou. Caralho. Salve pro Wings. Ih, caralho. Pro Hard Roy, pra Rosinha, pro Proxmaster, pro 420, pro Carlinho, pra Hilary, pro Uri012, pro Lelouch, pro Fatal1. E é nóis, mano, que agora começou a repetir. É, nóis, rapaziada. Nóis, rapaziada. Mandei o salve de todo mundo já. A noite tá no canal. Mano, vamos fazer um estrago aqui, velho. Se liga quanto eu vou bater no moleque ali, mano. Ele foi bem espertão, me gelou, tal, mandou Fênix. Porém, se liga na pancada. Olha a pancada, rapaziada. Vamos ver se tá batendo. Tá, porra, 605k num tiro só, mano. Cê é louco, tio. Vamos ver se teve mais alguma molecada que mandou salve, mano. Salve pro exprupador. Caralho, mano. Acho que esse nick tá errado, hein. Salve. E é isso aí, mano. Repetiram ali os PMs, então eu não vou mandar salve de novo, tá ligado? Porque senão é foda, mano. O cara não sabe o nome do canal, meu irmão. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Vou te passar o link. Demorou? Demorou? O link é um nome, porém, o canal tem outro, tá ligado? Porque a gente mudou, mano. Salve pro Tails Walker. O vídeo vai sair à noite. Você não me deu salve. Como não, parceiro? Ah, no vídeo passado, mano. Mano, o cara esperou parar de gravar o bagulho pra mandar salve. Isso é louco, é foda, mano. E é isso aí, mano. Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Acho que ficou até um pouco mais longo do que eu imaginava. E é isso aí. Se você gostou, mano, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Adicionar o vídeo aos favoritos. Compartilha pros seus amigos aí que não conhecem o canal. Comenta aí embaixo também alguma coisa, mano. Tipo, Treble. E Treble é um comentário que você pode comentar em qualquer vídeo. Tem morou, mano? E é nóis, galera. Fui!